Fala aí rapaziada, beleza? Então é que de volta com mais um videozão, vou reagir aqui hoje chamando minha namorada de esposa compilado Só dá isso no tiktok né véi, no kawaii Usa meu kawaii meu nobre, vamos reagir aqui mano Chamei minha namorada desse, o que é que eu tô fazendo véi, o que é que eu tô fazendo véi ...de esposa pra ver a reação dela Oi, bom dia. Vocês fazem entregas acima de 30 reais, né? 30 reais? Tá, eu queria... Português, portugal? Ele é português, portugal? Eu queria chocolate, queria ver o que é que vocês têm aí? Olha isso, o que é que tu queres? Diamantes negros. Diamantes negros? Eu queria 4 diamantes negros aí se vocês tiverem pra mim e pra minha esposa, pode ser? Sim? Vocês têm? Fala de novo. O que? Peraí, calma, calma, espera, o que? Fala de novo. Olha isso, eu tô chamada. Esposa. Ai, tio. Olha isso. Caralho. Caralho. Um copo pra mim ou pra minha esposa? Não. O meu gelo no copo? Sim? Por favor. Que besteira, véi. Obrigada. Não, tá dizendo, não é besteira chamar de esposa, não é tipo, né? Por que é isso? Olha, roda. Não, cara, eu não entendo porque que tem reação chamar a namorada da minha esposa. Porque é o primeiro vez que você falou isso. Eu vou chorar lá. Por que isso? Eu tô chorando. Caralho. Porra. Ai, eu vou chorar. Tá chorando, amor? Você vai querer o que, amor? Pode comer o meu. Sem cebola. Ficar sem cebola? Minha esposa quer o dela sem cebola. Caralho, mano. Sem cebola. Oi? Por que que impacta até te chamar a namorada da esposa, velho? Meu amor. Quem chama de esposa? Ai, 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 ai. Mo, eu pedi comida. Vai querer? Não. Por que? Porque tem fome. Caralho. Vai querer mesmo não, né? Fala aí, mano. Quais as pratos que você tem hoje? Já é bife com fritos. Vou querer bife com fritos. Essa é uma quentinha mesmo. Não precisa capixar, não, mano. É, precisa capixar, não. Minha esposa não vai comer, não. O quê? O quê, o quê? O quê que tu me chamou? Eu falei pra ele, minha esposa não vai querer, não. Meu amor, você já me pediu noivado? Você já me pediu um casamento? Sei lá. Então, você não pode me chamar de esposa. Caralho. Eu tô falando com o cara aqui, cara. Não tem problema. Você não mexe pros outros, não. Porque eu não sou tua esposa. Foi mal, mano. Calma aí. É, mano. Eu não sou tua esposa, não. E ela é que ia gastar, né? Não ia gastar, não. Você quer mexer pros outros, né? Caralho. Então, já é. Nunca mais eu te chamar de filho, então. Não, vai pra merda. Não, vai. Caralho, escrotona. Caralho. Eu não ficaria com a mina dessa, não. Na moral. Não vou querer mais nada, não, mano. Valeu. Caralho. Caralho. Porra. Caralho. Depois diz que só tem homem escroto. Caralho. Olha a mina aí. Caralho. Chamando minha namorada de esposa para ver a reação dela. Você vê mais uma água pra minha esposa? Certo, é sem gás. Sem gás. Chamei minha namorada de esposa agora. Olha a reação. Eu queria... Eu queria... Eu... Vou não. Vou não. Vou não. Não, eu vou. Isso daí eu escolhi. Tem que só ajeitar o negócio. É que eu queria... 3 x salada, uma porção... Caralho. 2 x salada para minha esposa e... Eu como é ele. Caralho Cadute, que trava, vai. Um... Um complicão. Olha como é que ela fica. Olha a cara dela. Para. Olha a cara dela. Chamei minha namorada de esposa agora. Olhe a reação. Cara, eu perdi a reação porque travou. Ah não, vai ter que ser um abroto mesmo. Minha esposa não vai comer, você vai comer eu. Quê? Sua o quê? Sua o quê? Fala de novo. Chamei minha namorada de esposa. Olhe a reação. Queria fazer um pedido de Quentinha. Luiz Henrique. Eu vou... É o quê mesmo? Tem panqueca? Panqueca de frango? É, mestre? Tem panqueca? Tem? Então, minha esposa vai querer uma panqueca de frango. Vou querer estrogonofe aí. Não tem estrogonofe? Ah, tu falou o que tinha? Tá. Acho que suco... Vai querer suco, amor? É. Olha o esposo ali. Olha aquele fanta laranja. Ela gosta de fanta laranja. Tá bom. Chamei minha namorada de esposa. Olha a reação. Alô, por favor. Eu poderia fazer um pedido? Isso. Eu gostaria de pedir dois lanches. Eu vou querer um cheese salada. E a minha esposa vai querer um cheese bacon. Isso. Por favor. Oi? Espera aí só um minuto. Oi? Esposa. Caraca. Oi, boa noite. É que eu vou querer fazer um pedido. Tem que fazer mesmo um hambúrguer? Chegou. 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 O que? Tá ok. Pera aí rapidinho. Sou o que? Quanto tempo? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Tá bom. Obrigado. Que foi? Que cara de braço. Isso aqui é o que? Ah, não entendi. Chamei minha esposa de namorada e gravei a reação. Isso. Uma coca. Uma pizza metade e quatro queijos. Ao contrário, tem reação diferente. E metade calabresa sem cebola, minha namorada não come cebola. Isso. Tá bom. Trinta minutos? Beleza. É no cartão. Tá. Valeu. Obrigado. Namorada? Que? Namorada? Quem? Você me chamou de namorada. Ah, nossa. Nem percebi. Nossa. Dois meses que casamos, já tá chamando de namorada. Não. Não tem certeza. Show. Show. Tchau. 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 junto e é nóis!